Posso? Pode. Produção, ok. Oi! Saudações do meu canal Matemática Quente. Só que hoje não é matemática, hoje é física. Física, massa. E, para iniciar, eu já começo com uma questão do ENEM de 2018. É a questão de número 115. Nós vamos tratar de um assunto na física chamado de eletrodinâmica. Então, preste bem atenção nesta questão do ENEM 2015. Aliás, 2018, questão de número 115. Alguns peixes, como o poraquê, em via elétrica da Amazônia, produzem uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de um metro de comprimento em perigo, produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Vejamos aqui alguns equipamentos elétricos e a sua potência. Aqui eu tenho um exaustor de 150 watts de potência. O computador tem uma potência de 300 watts. O aspirador de pó, 600, a churrasqueira elétrica, 1.200 watts de potência. E o secador de roupas, 3.600 watts de potência. O equipamento elétrico que tem potência similar à queda produzida por esse peixe em perigo é é o exaustor, é o computador, o aspirador de pó, a churrasqueira elétrica ou o secador de roupas. Então nós estamos trabalhando com potência. Aqui eu tenho que o peixe produz uma corrente de 2 amperes. Então eu quero saber a potência. Eu tenho aqui, ó, potência, interrogação. 2 amperes eu represento com a letra I. 2 amperes. Tudo bem? E uma voltagem de 600 volts. A gente vai representar com a letra U. A voltagem ou DDP, diferença de potencial. 600 volts. Portanto, aqui eu já descubro a potência. Para isso você tem que saber uma regrazinha bem básica. Mas se não souber, não faz. Então na física não é só as teorias, tem que saber algumas regras. Essa regra é conhecida como a regra do piu-piu. Conhecia esta? Vocês vão aprender esta regrazinha simples. Então aqui eu tenho que a potência é igual a I. 2 amperes. E a DDP é igual a 600 volts. Vamos substituir por 600. Veja que 2.000 vezes 600 dá igual a 1.200 watts de potência. Quando ele diz aqui que o peixe tem uma potência de 1.200 watts, eu posso comparar com a churrasqueira elétrica. 1.200 watts. Então você vai marcar aqui o item D. Resposta correta. Item D. Tudo bem? Questãozinha bem básica, mas se você não souber essa regrazinha da potência, você não vai conseguir resolver essa questão. Então enquanto vocês observam aí, nós vamos pegar mais uma questão do Enem e depois eu faço a correção da atividade que eu coloquei nos grupos. Ok? Então vamos para mais uma questão do Enem. O crônulo já mudou. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos interagir aí. Aqui é tudo ao vivo. Eu tenho aqui mais uma questão do Enem. Eu já vou colocando aqui para não precisar copiar. Porque se eu for copiar, eu vou perder muito tempo. Não é isso? Então você já pode ir observando que questão é essa. Então a questãozinha do Enem é de 2016. É a questão de número... Questão de número 89. Veja aqui, pessoal. O que diz a questão é o seguinte. Observe aqui, ó. É uma lâmpada média de outro emissor de luz, Qual é o valor da redução da potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela lâmpada de LED? Veja aqui que eu tenho algumas opções. O item A, será que vai haver um consumo de 54,6 watts de potência? O item B é 27 watts de potência. É o valor da redução da potência consumida. O item C é 26,6. O item D é 5,4 watts. Ou o item E é 5 watts de potência. Veja que eu tenho uma lâmpada de 12 volts. Vamos apagar. Essa parte aqui está direita e vamos responder a questão. Veja que, novamente, ele quer saber o valor da potência. Tudo bem? Então, nós vamos pegar aqui as informações. Funciona com 12 volts, ou seja, a VDP. 12 volts. É uma corrente contínua de 0,45 amperes. E eu preciso descobrir o valor da potência. Pronto. Vamos usar a mesma regrazinha para saber qual é a potência da lâmpada de LED. Potência é igual a I vezes U. Já deixei no quadro para vocês ir memorizando. Aliás, eu coloquei já no exercício de vocês várias regrazinhas que a gente vai usar para esta correção. Essa é uma das regrazinhas que dá na eletrodinâmica. A gente trabalha muito com essa regra. Tudo bem? Então, veremos, substituindo aqui o I por 0,45. 0,45. E a DDP aqui é de 12. 12 volts. Eu botei 10. Não foi? Só um minutinho aqui. 12 volts. Pronto. 12 volts. Aqui é só multiplicar. 0 vira 45, vezes 12. Tudo certo? Então, nós temos 0 vira 45, vezes 12. 2 vezes 5, vezes 10. Bota o 0 e vai o 1. 2 vezes 4, 8, 9. 2 vezes 0 é 0. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 4 é 4. 0. 1 vezes 0 é 0. Então, 9 mais 5, 14. Põe o 4, vai. 1 mais 4, 5. Baixo o 0, não precisa. 50 e 4. Ou, são duas casas decimais. 1 e 2. 5,4. Portanto, veja que ainda não é a resposta. A potência de uma nota de LED é de 5,4 watts. Eu quero saber o valor da redução. Então, para isso, eu vou fazer a diferença. Não é isso? Vamos só fazer aqui a diferença. 60 menos 5,4. 60 menos 5,4. Vamos aqui acrescentar um zerinho. Tudo bem? Fazer a diferença. 4 para 10, 6 e vai o 1. 1 e 5, 6. Para 10, 4 e vai o 1. 1 para 6, 5. 54,6. Então, qual é o valor da redução da potência consumida? 54,6 watts. Vocês vão marcar agora o item A de avião. Tudo bem? Belezinha? Agora nós vamos para as correções das 5 questões que eu coloquei para vocês. Veja que a primeira é essa daqui. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 11. 12. Vamos retirar aqui. Estou dizendo que eu já trago tudo já no ponto para a gente não perder muito tempo em copiar as questões. E vocês já têm essas questões copiadas. Então, a primeira questão que eu coloquei para vocês foi essa daqui. É só conferir aí com vocês. Veja aí. Veja aí, ó. Ao consertar uma tomada, uma pessoa toca um dos fios da rede elétrica. Certo? Uma pessoa toca um dos fios da rede elétrica com uma mão e o outro fio com a outra mão. A diferença de potencial, o DDP da rede é de 220 volts. 220 volts. Vamos colocar aqui, ó. É a diferença de potencial. O DDP de 220 volts. E a corrente através do corpo, né? Do corpo humano, é a intensidade de corrente. E essa daqui, ó. 4 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Determine a resistência. Resistência elétrica. Pessoal, aqui a gente vai trabalhar com a primeira lei de Ohm. Eu já coloquei até as regrasinhas para vocês. A primeira lei de Ohm diz o quê? Que R é igual a U sobre I. A resistência é igual a U, que é a DDP, dividido por uma intensidade de corrente. Então, nesse caso aqui, vamos só substituir, não é verdade? Portanto, substituindo aqui, eu tenho a resistência vai ser igual. Qual é o DDP? 220. Qual é a intensidade de corrente elétrica? 4 vezes 10 elevado a menos 3. 4 vezes 10 elevado a menos 3. Então, vamos continuar aqui na frente. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir 220 por 4. Para ficar mais prático, ó. 220 dividido por 4. Quanto é que dá 220 dividido por 4? Isso aqui vai dar igual a 55. Dividido por 10 elevado a menos 3, ó. Observe que a potência de base 10 eu ainda não usei. Só repetindo. Mas aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Mas aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou subir para o numerador. Pode fazer isso, viu, gente? Quando o expoente é negativo, ele sobe e fica positivo. 10 elevado a 3. E por ter 10 elevado a 3? 1.000. 55 vezes 1.000. Então, vai dar igual a 55.000. A resposta é essa daqui, 55.000. Qual é a opção verdadeira? É o item C de casa. Tudo bem? Está quente, meus amigos? Então, resolvida aqui a primeira questão. Vocês vão observando aí a questão. Enquanto eu preparo aqui a segunda. É uma correçãozinha para vocês se atualizarem. Vocês podem, depois... Podem ou devem estudar as teorias, né? Porque as teorias são muito importantes. Não fiquem só nas fórmulas. Tudo bem? Vamos para a questão de número 2. O Pai. Oi. O Jonathan Barbosa e o João Vitor mandaram um abraço. Muito obrigado. Essa turma boa aí que eu admiro muito. É um prazer muito grande poder estar ajudando esse pessoal. Nessa época tão difícil em nossas vidas, ajudar o próximo é sempre uma tarefa muito positiva. Ok, pessoal? Então, eu não poderia deixar de fazer essa contribuição, participar dessa forma com vocês. Vejamos aqui a questão de número 2. Ó, pessoal. Eu já trago bem prontazinha, mas não tem nenhum problema com o tempo. Eu sei que você está, num momento desse, numa sexta-feira assistindo aula de física, né? Não sei se muita gente vai estar ali ou não. Vocês estão de parabéns. Então, já posicionei a questão de número 2. Tá quente? Vamos continuar? O que é que eu vou fazer aqui? Vou trocar até de pincel. Um chuveiro. Um chuveiro elétrico é construído para funcionar em 220 volts. Vamos pegar aqui essa informação. Eu gosto sempre de anotar nas informações. 220 volts. E apresentar uma potência elétrica de 4.400 watts. Watts de potência. Gente, potência também é o quê? É o trabalho dividido pelo tempo, certo? A potência pode ser energia sobre o tempo. Mas nós não vamos entrar em detalhes para não confundir a cabecinha de vocês. No item A, eu peço, em condições normais de funcionamento, qual a resistência elétrica do chuveiro? Tudo bem? Se eu entrar, eu quero saber a resistência elétrica do chuveiro. Dentre aquelas regras que eu coloquei para vocês no início do TD, do exercício, eu coloquei uma que diz o seguinte. Que a potência é igual a U ao quadrado sobre R. Depois vocês podem conferir aí. Quem não tem a mistinha de exercício, não tem problema. Depois vocês verão. Então, P é igual a U ao quadrado sobre R. Lembrando que tem várias regras, então eu posso aqui. Mas eu quero a resistência, não quero? Se eu quero a resistência, eu posso inverter aqui a ordem. Eu posso simplesmente pegar o R e trocar de posição com U, P. R é igual a U ao quadrado sobre P. Agora eu já deixo no ponto para fazer substituições. O U, 220, não é? Veja aqui, 220 elevado ao quadrado. A potência, 4.400 watts de potência. 4.400. Então nós vamos fazer essa continha aí, da seguinte maneira. Se eu sei que 220 ao quadrado é 220 vezes 220, dividido por 4.400. Observe, 4.400. Você vê a melhor maneira de resolver essa questão. E, de uma maneira mais prática, você pode eliminar. Aqui, 0 com 0 e outro 0 com 0, tá? Ficou 22 vezes 22, dividido por 44. 22 vezes 22, dividido por 44. Lembrando que meus cobradinhos, que depois eu vou verificar quem foi que fez a atividade, viu? Ó, 22 dividido por 44. 22 é a metade de 44. Eu trabalho com simplificações, porque... O que tiver no vestibular, eu não tenho, né? Não tenho calculadora. Então vai ficar o quê? 1 meio. Aqui você pega 22 dividido por 2, que dá igual a... 11. A resistência é igual a 11. 11 ohms. Esse simulazinho aqui, ó. Ohms. A resistência é igual a 11 ohms. Esta é a resposta do item A. Era o que eu estava pedindo no item A. Vamos para o item B. Considerando o chuveiro ômico, né? Que atende as meias de ohm, né? A meia de ohm. Então, qual é a sua potência ligada em 110 volts? Se você tem a resistência. Aqui eu vou trazer para a questão de... Para o item B. Se eu já sei a resistência. Certo? Se eu já tenho a resistência. E a resistência é 11, que eu descobri aqui no item B. No item A. Eu quero... Eu já tenho a... Eu quero saber a potência. Eu tenho uma DDP de... 110 volts. Qual é a potência? Já tem alguma regrazinha que eu possa utilizar? Sim. P é igual a U ao quadrado sobre R. Isso é daqui, ó, pessoal. Já está aqui bem no cantinho aqui, ó. No ponto aqui, no meio aqui, né? P é igual a U ao quadrado dividido por R. Nessa regrazinha direta não tem erro. Vamos substituir o U por 110. 110 ao quadrado dividido por 11. Ok? Resistência aqui não é 11? Pois bem. Então, vamos pegar 110 ao quadrado. 110 multiplicado por 110. Tudo isso dividido por 11. Pessoal, eu gosto sim de trabalhar com simplificações. Eu faço o seguinte. Quanto é 110 dividido por 11? Essa divisão aqui dá igual a 10. Aqui você vai fazer 10 vezes 110. Você vai obter uma resposta. Acrescenta só mais um zero. A potência é igual a 1100 quadrados. Então, está resolvido o item B. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí? Depois a gente vai entrar em contato com vocês. Vamos para a questão de número 3. Então, vamos preparar aqui a questão de número 3. Enquanto vocês dão uma observada aí, como foi que eu resolvi essa questão, não é, pessoal? O que nós temos aqui foi? O Rodrigo disse. Acho que acabei a cantar o curso. Rodrigo, você pode... Ah, rapaz, é o Rodrigo. Sei, né? Você pode ir assistindo o vídeo, você vai entender bem direitinho, né, Rodrigo? Que bom que você tentou fazer. E é um ponto positivo, pessoal. A questão de número 3 eu coloquei aqui atrás, tá bom? Economizar papel, né? Você sabe como é, isso é difícil. Então, deixa eu só preparar a questão de número 3, viu, Rodrigo? O importante é que vocês tentem resolver. Errar faz parte do processo de aprendizagem. Então, é só preparar aqui a questão de número 3. Você já tem a questão aí copiada, mas eu não tenho. Vou botar desse lado aqui para aproveitar aqui, não é? Olha como ficou show aqui, ó. Ó, pessoal. A questão de número 3 vai dizer o quê? Vamos só a juntar aqui. Enquanto isso, vocês vão observar o que foi que eu fiz. Como é que está resolvida essa questão aí, Rodrigo? Então, está aqui a questão de número 3. Observe que ele diz o quê, ó. Um aquecedor elétrico submetido a uma tensão de 120 volts dissipa uma potência de 600 watts. Qual é a intensidade de corrente que percorre o aquecedor? Pronto. A intensidade de corrente. Nós temos a questão de número 3. A gente volta para a regra do piu-piu. Aquela que eu falei no início, a regra do piu-piu diz o quê? Piu, né? P é igual a i vezes 1. Cara, acredita, pessoal, que isso aqui já caiu por diversas vezes no Enem. Eu estou apostando que vai cair de novo, né? Esse ano vai ter de lado, mas vai ter. Talvez em dezembro ou em janeiro, né? A regra do piu-piu. Só que eu quero saber o quê? Aqui eu já tenho uma potência, não é isso, Rodrigo? Ó, turma boa. Eu já tenho uma potência e eu quero saber a intensidade. Eu quero saber a intensidade de corrente. Então eu pego i igual p dividido por 1. Ó, p dividido por 1, não tem erro. Então vamos só fazer essa divisão. Quanto é a potência? 6 centos watts. Dividido por cento e vinte. Quanto é seis centos dividido por cento e vinte? Alguém sabe aí de cabeça ou não sabe? Corta um zelinho aqui com outro aqui e fica sessenta sobre doze. Agora ficou fácil. Sessenta sobre doze, daí voa lá. Cinco. E no final, watts de potência. Então está resolvida a questão de número três. Vamos para a questão de número quatro. Então vou só... Todo mundo já sabe que é a questãozinha simples. Eu vou eliminando aqui e vamos preparar a questão de número quatro. Tudo bem, pessoal? Isso, minha gente. A questão de número quatro, vocês já sabem que é a questão da FUVESP. É rapidinho para a gente preparar, mas enquanto isso vocês vão tomando aí um copo d'água. Aqui eu tenho outro material para preparar. Essa questão de número quatro, ó. Veja aqui, que é da FUVESP. 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 A questão de número quatro. Veja aqui o que é que ele diz a questão, né, pessoal? A questão diz o seguinte, ó. O chuveiro elétrico ligado a uma rede de 220 volts consome 1.200 watts de potência. O chuveiro elétrico consome 1.200 watts de potência se ligado a uma rede de 220 volts. Qual é a intensidade de corrente elétrica utilizada pelo chuveiro? Se eu vou trabalhar a intensidade de corrente, né, eu quero saber o valor do I, intensidade de corrente, ó. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu já usei a regra na outra questão. P é igual a P é igual a I vezes U. P é igual a I vezes U. Mas eu quero o I, não é verdade? Então eu pego que o I é igual a P dividido por U. Pronto, é só dividir a potência, dividir a potência por P, na DDP. Tudo bem? Tranquilo aí, pessoal? Então nós temos 1.200, é a potência. 1.200 dividido por 220, vai dar o quê? Você pode já eliminar um zero e um com o outro, não pode? Veja aqui, ó. Eu posso cortar esse zero com este. Eu posso pegar 120, dividir por 2 e 22 também, eu vou simplificando. Que dá 60 sobre 11. Então, minha gente, quanto é 60 dividido por 11? É aproximadamente 5,45. 5,45, intensidade de corrente é dada em amperes. Pois bem, vamos agora para a questão, para o item B. O item B pede a resistência, qual é a resistência elétrica do chuveiro. Pronto. Então nós temos a potência, a gente já viu, a potência é igual a U ao quadrado sobre R, não é verdade? E eu quero a resistência, eu já falei na outra questão, que é só inverter a ordem. R é igual a U ao quadrado dividido por P. Então, substituindo quem é o U, DTP, diferença de potencial, 220 ao quadrado. Dividindo pela potência. Quanto é a potência? 1.200. 1.200 watts. Facinho, facinho. Aqui você vai usar a matemática, não é isso? 220 ao quadrado. 220 vezes 220. 220. 220 vezes 220. Dividindo por 1.200. Pronto. Para ficar mais fácil, a gente vai eliminando aqui, vai simplificando aqui, ó. Esse zerinho com este, e esse com este. Ficou 22 vezes 22, dividido por 12. 22 vezes 22, dividido por 12. Tudo bem? O que é que nós podemos fazer aqui? 22 vezes 22, dividido por 12. Eu posso simplificar 22 por 12, ó. Estou ensinando a vocês, quando vocês forem fazer no Enem umas continhas assim, vocês trabalham com simplificações, viu pessoal? Senão fica muito grande as contas. Aqui eu tenho 22 vezes, a metade de 22 é 2, é 2. E a metade de 12 é 6. A gente daria para simplificar por quanto aqui, por 2 de novo? Sim. Aqui eu ficaria com, quer dizer, a metade de 22, perdão, é 11. Veja aqui que você tem que ter muito cuidado, né? Pronto, a metade de 22 é 11. Vamos fazer aqui na frente, ó. 22 vezes 11, dividido por 6. Simulificando novamente, eu tenho aqui, ó. Simulificando 22 por 6, tudo por 2, certo? A metade de 22 é 11. E a metade de 6 aqui, ó, é 3. 11 vezes 11, 121, dividido por 3. Não vai dar uma conta exata. Se fosse 120, dava 40, né? Então, vamos mudar aproximadamente, 40,3. 40,3 resistência dada em ohms. OHM ohms. Tudo bem, pessoal? Essa é a questão de número 4. E vamos responder agora a questão de número 5. Vamos responder a questão de número 5. Vamos separar aqui o material, para não dar confusão. Então, nós temos aqui a questão de número 5. Vai já no ponto para vocês. Então, nós temos aqui a questão de número 5, pessoal. Muito obrigado aí ao dia, se você está bombando aí no meu canal. O negócio é muito bom, minha gente. Vamos aprender física enquanto é tempo. Para não se perder no ENEM que eu tenho aqui. Preparando a questão de número 5. Ó, pessoal, a questão é a questão de uma universidade lá do Paraná. Supra, né? Então, nós temos aqui, ó. Uma pessoa. É, uma pessoa mudou-se de uma cidade onde a atenção da rede, emédica domiciliar, 220 volts, para outra onde só a energia sobe 110 volts. Na cidade em que eu morava, a atenção da rede, a DDP, a diferença de potencial é 220 volts. E mudou-se para outra cidade, onde a atenção é de 110 volts, trazendo consigo um chuveiro elétrico com as seguintes características. 4.400 volts, 220 volts, 220 volts e 20 amperes. Este chuveiro é destanado nesta nova cidade sem nenhuma modificação. Durante um banho, uma corrente elétrica e a potência deste chuveiro serão respectivamente. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte. Na cidade onde essa pessoa morava, ele estava numa... A rede elétrica tinha uma tensão de 220 volts. Beleza? E ele se transferiu para outra cidade. Então, nós temos que primeiramente ver aqui as especificações, as características do chuveiro. 4.400 watts, 220 volts e 20 amperes. A gente vai iniciar começando, descobrindo a resistência do chuveiro. A resistência do chuveiro é métrico. Então, você já tem que a resistência é igual a U ao quadrado sobre P. Então, vamos substituir aqui. Primeiro passo é descobrir a resistência, porque a resistência não vai mudar. Você pode ir de uma cidade para outra, a resistência já está no chuveiro. Então, é a TDP 220, 220 ao quadrado, não é isso? 220 ao quadrado dividido por 4.400. Pronto, 4.400. Então, a resistência vai ser igual a 220 vezes 220. Ó, pessoal, vamos fazer essa cofinha aqui simplificando também, tá bom? Dividido por 4.400. Então, aqui eu simplifico, corto 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui com 0. 22 vezes 22, dividido por 44. 22 vezes 22, dividido por 44. Aqui eu vou simplificar aqui, ó, 22 por 2, 44 por 2. Aqui vai ficar 22 vezes 11. E a metade de 44, 22 vezes 22. E a metade de 44, que dá igual a 22. Olha como ficou fácil. Você já pode eliminar 22 por 22. E você vai obter o quê? Uma resistência igual a 11 ohms. A resistência do chuveiro, como eu já disse, é constante. Não muda de uma cidade para outra. Ele leva o chuveiro, é médio, uma resistência de 11 ohms. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir a potência na outra cidade. Na cidade que ele está vivendo agora, nós vamos descobrir a potência. Como é que eu faço? Vem aqui. Potência é igual a U ao quadrado sobre R, não é? Aqui, ó, potência é igual a U ao quadrado sobre R. Veja que eu já tenho um 1, que é U, é aqui, ó. É 110. U é 110 ao quadrado, dividido por 11. Pronto. Que é a resistência, né? 110 dividido por 11, eu descobri que é a resistência. Então, 110 ao quadrado dá 110 vezes 110, dividido por 11. 110 vezes 110, dividido por 11. Então, a gente já pode chegar aqui definitivamente na resposta. Essa potência vai dar igual a 1100 ohms. Fazendo essa continha aqui, para não perder tempo, depois você confere aí, ó. 1100 ohms é a potência. Na nova cidade, a potência é de 1100. Antes, a potência era de 4400. Só que a gente está morando agora em outra cidade. Falta descobrir agora o quê? Eu já descobri a potência, vamos descobrir a corrente, ó. Eu já descobri a potência. Essa corrente elétrica, você usa aquela formulazinha do piu-piu, né? P é igual a I vezes U. Pronto. P é igual a I vezes U. Esse pincel não está muito bom. Vamos só substituir aqui o pincel. I é igual a P sobre U. Portanto, quanto é o P? O P é 1100, já foi dito aqui, ó. Dividindo por U, quanto é o U? O U é igual a 110. O U é igual a 110. Vamos só fazer aqui. Bom, 110, certo? Pronto. Pronto. Cortamos o zerinho com o zerinho. Fica 110 dividido por 11, que dá igual a 10 amperes. 10 amperes. A resposta aqui é o seguinte. 10 amperes e 1100 watts, você encontra aqui no item D de dado. 10 amperes, 1100 watts. Então, meus amigos, esse vídeo de hoje foi para resolver essas questões. Eu vou ter outro momento com vocês para corrigir as outras questões. Eu aproveitei e resolvi duas questões para o Enem. E assim vai ficar gravado no meu canal. Quem não assistiu agora, vai assistir depois. E eu vou pegar todas as atividades resolvidas, ok? Pode mandar uma foto, pegar o WhatsApp ou no Google Classroom, né? No Google Sábado de Aula. Um abraço e até o próximo vídeo.